Oi pessoal, meu nome é Augusto Diniz, editor da revista O Empreiteiro. A gente está sempre discutindo aqui temas diversos com concessionárias, empresas de engenharia, de construção, projetista, sempre falando de temas que o pessoal lida todo dia da engenharia, sobre desafios também. Hoje a gente vai falar sobre asfalto de rodovia, é uma importantíssima aí, tem muita estrada aí pelo Brasil afora. Então a gente vai conversar com o Marcos Gruba, que é gerente de implantação e conserva da Arteris Fernão Dias. Fernão Dias, né? Para quem não sabe, liga Belo Horizonte a São Paulo, ou São Paulo-Belo Horizonte, uma pista duplicada já. Quem cuida lá é a Arteris, a concessão da Arteris. Ele vai estar explicando para a gente melhor o tamanho dessa extensão, que é a rodovia, antes da gente entrar no assunto asfalto. Obrigado, Gruba. Olá, tudo bem? Vou falar um pouquinho da Fernão Dias, né? Hoje nós temos uma malha aqui de 570 quilômetros, que faz a ligação entre a cidade de São Paulo até Belo Horizonte. São 250 veículos pagantes nas nossas oito praças pedais que nós temos ao longo do trecho, e quase metade desse volume são de veículos pesados, caminhões, ônibus, que trafegam aqui na pista. Então, um dos nossos desafios é recuperar esse pavimento, garantindo os parâmetros de conforto e segurança para os usuários, né? Então, a Arteris sempre buscando inovações para garantir esse conforto e segurança para todos os usuários, né? Marcos, que inovação é essa? Conta para a gente aí, para fazer essa manutenção. É complexo, é difícil, tem muito carro pesado aí, como você disse, veículo pesado. Mas como é que vocês trabalham essa manutenção? Vamos lá. Isso. A recuperação, aqui nós temos a recuperação funcional, né? Somente a parte superficial do pavimento. E temos também a reconstrução. Tem hora que o pavimento, ele chega no limite da vida útil, né? E o método convencional que nós tínhamos anterior era a reconstrução utilizando o BGTC, aonde que a gente levava alguns dias para realizar a reconstrução desse ponto. E a gente, numa rodovia tão importante que nem a Fernão Dias, deixar uma faixa fechada para reconstruir o pavimento, ela traz um transtorno para os usuários. Então, buscando inovações, como que a gente poderia fazer essa reconstrução de uma maneira mais eficiente, que não fosse prejudicar tanto a trafegabilidade dos usuários, né? Então, a gente, buscando alternativas, nós começamos a utilizar o RAP, que é o Reciclo Asfalto Pavimento, aonde que o próprio material da retirada dessa camada que foi danificada, ela é levada para uma usina, aonde que a gente desenvolveu um projeto específico, essa usina é uma usina de PMF, aonde que ela leva 99% de material fresado, 1% de cimento, e ela volta na caixa, recuperando, garantindo, as especificações necessárias para esse projeto. Nós temos um ganho ambiental, em função que a gente utiliza menos recursos naturais e gera menos resíduos, então, esse projeto, com a utilização do material fresado, a gente tem esse ganho ambiental. tem um ganho da segurança, que é uma menor exposição para os funcionários que estão ali. Eles passavam dias naquele mesmo local, e hoje, com esse mecanismo, nós podemos recuperar esse trecho, devolvendo esse trecho recuperado, no mesmo dia para os usuários. Então, a gente tem um tempo de exposição dos colaboradores menor. Na operação, a gente vai gerar menos engarrafamento, mais conforto, e na parte financeira também, que a gente tem um ganho, que a gente vai fazer uma aquisição de menos recursos naturais, isso também traz um ganho para a empresa. A usina fica onde, Marcos Gruba? Essa usina é uma usina leve. Então, na vez de ela ficar fixa em um ponto, nós temos a disponibilidade de embarcar ela no caminho Munk e levar até os pátios de fresado. Então, a usina é pequena, ela é leve, mas ela tem a potência de produzir 400 toneladas de rack em um dia. Isso dá para executar aproximadamente 200 metros, de 100 a 200 metros de reconstrução. Então, ela é pequena, ela é leve, mas ela tem a grande vantagem de ir até o material fresado. Então, na vez de a gente ficar transportando, viajando com o material fresado e voltando com esse material do rack até a caixa, a usina vai até o pátio do material fresado para produzir esse rack. Legal, recicladora móvel, né? Então, esse projeto começou quando? Onde é que vocês já aplicaram? Não havia extensa, como você disse, mas só para a gente ter uma ideia do que já está sendo feito. Esses testes começaram em 2014. Nós temos aqui na concessionária um programa que se chama RDT, Recurso de Desenvolvimento Tecnológico. E uma das soluções que foram projetadas para esse projeto foi a utilização do RAP, onde nós realizamos esse serviço de reconstrução utilizando o RAP. E agora, visitando ele no ano passado, nós verificamos que o local está íntegro, né? Então, a gente verificou que era uma solução, que foi feito um teste, que foi feita essa análise e ele atendeu aos nossos parâmetros. Nós temos as obrigações contratuais de garantir uma deflexão, garantir um conforto de ir. E quando a gente foi revisitar esse projeto, nós verificamos que estava com as condições adequadas e que a gente poderia seguir com ele, né? Então, a partir de então, fizemos a aquisição da usina móvel, né? E começamos a trabalhar ele em uma larga escala. Esse ano, nós já fizemos 3,6 quilômetros de faixas de reconstrução. Então, nós já atendemos 19 trechos que estavam com o pavimento próximo do seu limite de vida útil e fizemos a reconstrução utilizando esse sistema. Legal, esse método, Marcos Gruba, deve ter sido desenvolvido no laboratório de vocês e detalhasse um pouco mais a questão do laboratório da artéria. Onde é que fica? Porque é uma ação permanente da rodovia concessionária onde ela faz os testes com o pavimento e todo o trecho. Ela tem o histórico de cada parte da rodovia, o que ela pode aplicar, quais são os problemas constantes nesse trecho, o que você explicasse um pouco mais e para onde vocês estão aplicando essa metodologia. Isso. Nós temos, no controle de qualidade, nós temos o CDT, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Artéries. Ele fica localizado aqui na Fernão Dias, no município de Vargem, onde esse corpo técnico auxilia a gente nesse projeto, classificando esse material fresado, porque isso é uma parte muito importante. A usina é muito simples, mas acho que o segredo é justamente esse, é controlar a qualidade, garantindo as especificações de projeto para que a gente tenha o sucesso e a longevidade na recuperação. Essa recuperação, nós estamos realizando em todos os locais onde estão apontando a necessidade de reconstrução, onde nossa base já entrou no limite da sua vida útil e para esses pontos que nós estamos realizando a reconstrução. geralmente são na faixa 2, onde a solicitação e os veículos pesados trafegam ali naqueles pontos. Mas essa solução tem mais uma vantagem também, que nem eu falei na parte de operação. Nós podemos atuar no município de Betim e Guarulhos, que tem um movimento muito grande, e onde a gente consegue, que nem eu falei, atuar na mesma madrugada. Então, a pessoa volta do trabalho para descansar na sua casa no final do dia. Nós entramos 11 horas da noite, abrimos essa caixa, retiramos esse material frezado, levamos para a usina e já voltamos com o RAPI para essa caixa, recuperando e liberando esse trânsito antes das 5 horas da manhã. Então, o usuário, quando vai para o trabalho, ele já cruza essa pista recuperada, sem o desconforto de um engarrafamento ou um entrevista. Legal, Marcos citando aí, Guarulhos, na grande São Paulo, Betim, na grande Belo Horizonte. São dois polos industriais aí, muito movimento de caminhão, tem muita empresa lá, Galpão. Os caminhões estão em movimento permanente nessa área. Conhece bem, Marcos. Isso aí para a engenharia, Marcos é engenheiro civil, formado, tem pós-graduação, bastante experiência em concessionária. Para a engenharia, o que está trazendo de essa metodologia? Discuta-se muito sobre reciclagem de asfalto já há algum tempo, mas em termos do que você percebe, o que você vê agora na prática, poderia que você falasse isso. Nosso povo de engenheiro está sempre querendo saber qual é o ponto, a questão chave dessa questão de reciclagem de asfalto que você aprendeu, você viu. Conta para a gente. Bom, eu entendo que quando nós estamos realizando a manutenção, é importante a gente levar em consideração a segurança do usuário, né? O valor da vida para artérias é um valor inegociável, tanto para os nossos funcionários como para os nossos usuários. e a busca por soluções que possam proporcionar mais segurança é uma busca contínua aqui. A inovação é um dos nossos valores também. Então, mesmo com um projeto definido que o BGTC é utilizado de uma forma extensiva aqui na Artéries, a gente foi buscar essa inovação pelo principal motivo de realizar esse serviço com mais segurança para o usuário. Então, a gente tinha que ficar esperando aquela base cimentícia curar. Isso levava dias, né? Uma caixa fechada e toda hora que a gente fecha uma pista é o momento de uma manobra de um veículo e muita atenção, né? Então, a gente buscando essa solução minimizando esse tempo eu entendo que esse foi o valor esse que é o inconformismo da gente não executar sempre a mesma coisa da mesma maneira. Vamos buscar o que a tecnologia o que a inovação pode realizar e na hora que a gente começou a estudar a gente viu também os aspectos ambientais. peraí, se a gente vai ter menos resíduos isso é muito bom. Se a gente vai consumir menos materiais naturais isso também é excelente. Então, a gente está contribuindo com menos carbono e isso eu entendo que é uma tendência daqui para frente onde todo corpo técnico todo mundo que gosta de engenharia deve abrir os olhos e buscar soluções desse tipo. Bom, Marco a tese qual o plano daqui para frente com essa metodologia para aplicar mais a estrada é longa 570 quilômetros como você citou tem bastante trabalho manutenção permanente também constante cuidadosa queria que você falasse como é que você verifica a implantação dessa tecnologia daqui para frente. fora a reconstrução nós estamos já com projetos de realizar também o RAP na camada asfáltica então no CBLQ incorporando também o material frezado para que a gente tenha esse ganho ambiental e também econômico para que a gente tenha Daqui para frente eu entendo que nós podemos utilizar essa metodologia alinhado com operação e meio ambiente que nem eu falei a rodovia realizar uma obra com a rodovia em andamento é um desafio então quando a gente realiza uma obra a gente tem que visualizar o que é mais importante para o usuário como que a gente vai realizar aquela obra da melhor maneira que dê o melhor resultado a maior longevidade atrapalhando o mínimo possível a vida do usuário que está ali o caminhoneiro que está levando algum material ou algum usuário que está indo para o seu trabalho bacana queria agradecer o Marcos Gruba gerente de implantação e conserva da Arteres Fernão Dias rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte contando sobre pavimento reciclagem de pavimento de asfalto que é um tema atualíssimo que provavelmente vai crescer ainda com outras empresas também outras rodovias e até com a experiência da Arteres também levando para outras concessões do grupo obrigado Gruba pela participação eu que agradeço a gente está à disposição e se alguém tiver alguma dúvida que entre em contato aí com a revista a gente vai ter o maior prazer de esclarecer e aí e aí